Salve pessoal, belezinha? Pepe de G na área. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu tô mudando de camiseta daqui a pouquinho. Não esquece com as cores dessa camiseta aqui não, beleza? Hoje é de 15 de novembro, hoje de proclamação da república, justamente hoje eu saí de vermelho na rua. Não foi por causa de política, eu amo essa camiseta aqui. Beleza? Sobre o que é esse vídeo? Before I Forget está de graça para membros assinantes, você falava membros do Xbox Game Pass Ultimate, mas sim, né? Porque, pra quem é assinante Xbox Live Gold nos Games with Gold do Japão, Before I Forget está disponível, beleza? Eu recomendo que se você segue o canal aí, se você faz Microsoft Rewards, resgate esse jogo, porque eu vou fazer diário do Rewards com ele. Beleza? Eu vou fazer. Ele tem 10 conquistas, tá? Não pipocou nenhuma conquista aqui ainda, eu vou fazer... Eu estou montando ainda, eu vou gravar previamente. Então, as 10 conquistas vão estar da melhor forma possível. Esse game aqui dá pra você continuar da onde você parou, então a gente vai fazer guia no canal, beleza? Esse vídeo é só isso mesmo, bem curtinho, um minuto e meio ainda. Eu vim aqui só pra avisar vocês que esse jogo está disponível de graça, tá bom? 10 conquistas pra você fazer a Microsoft Rewards, ou pra você fazer a Microsoft Rewards naquele dia que você está sem aquele jogo. Então, eu vou mandar guia no canal aqui, fica ligado. Não vai ser um guia completo de uma vez só, eu vou mandar diário do Rewards, beleza? Serão 10 vídeos, eu vou... Não sei se serão 10 vídeos desse jogo, eu ainda vou decidir ainda melhor como que eu vou fazer. A gente vai jogar Bicom Pines aqui no canal também, no Microsoft Rewards, né? Então, eu vou tentar conciliar o Bicom Pines com esse jogo aqui, tá bom? Escape Academy tá rolando aí. É... Uma conquista todos os dias, eu não vou misturar outro jogo com Escape Academy. Vai ser só ele, beleza? E aí o Bicom Pines, que eu vou gravar antecipado e vou editar, eu vou colocar junto com esse game aqui. Então, quando eu for fazer o Bicom Pines, serão dois jogos, tá bom? Tamo junto, se você não tava sabendo que esse jogo aí tá disponível de graça, ele está. Agora você está sabendo e tem guia no YouTube aí pra você fazer o 100% caso você queira fazer. O 100% desse jogo aqui vai rolar em torno de 35... 30... 35 minutos falam, né? Com guia, porque ele é um jogo lotado de colecionáveis e tem conquistas perdíveis. Talvez se você perder alguma coisa, você vai ter que fazer outra run, começar tudo de novo. Então, vai ter guia aqui no canal ainda, beleza? Vai ter guia no esquema do Rewards, tá ok? Uma conquista todo dia. É isso aí. Obrigado pela presença de vocês nesse vídeo. Eu vou parar de enrolar aqui, porque o vídeo ficou muito curtinho. 3 minutos agora, tá bom? Ai, ai, vou lá. Não se esqueça, se inscreve aí, se inscreve aí. Tamo junto, acompanha o canal, ative o sininho, um braço. Ó, o canal de lives tá na descrição aí. Provavelmente, na hora que você estiver vendo esse vídeo aqui, eu vou estar ao vivo. Eu vou gravar hoje, terça-feira, 15 de novembro, a noite inteira. É, então... Fala lá, o canal de lives. PP de Genária na Twitch. Eu acho que... Não, eu ia transmitir aqui no YouTube hoje também, mas acho que não vai rolar. É, a live no YouTube vai ser nas quartas. Eu vou anunciar direitinho, beleza? Vou separar um vídeo só pra falar sobre os planos futuros do canal. Um abraço. Fui.